A concentração da Mangueira, a próxima escola. Sônia. Bem, olha aqui esse enredo da Mangueira, a verde-rosa, que está quentíssima aqui. Afinal de contas, ela teve o 11º lugar no ano passado e esse ano é uma questão de honra ficar entre os primeiros. Mas o enredo em homenagem a Sia Olímpia, aquela velhinha que contava estar em ouro preto, um dos destaques é o pai de santo, o babá, Messier ou Messies? Messias. 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 Messias, de São Paulo. Quer dizer, ele mora em São Paulo, mas é um baiano. E é a primeira vez que ele sai de uma escola de samba. Vejo São Paulo especialmente para isso. A sua fantasia representa os cavaleiros do Apocalipse, não é isso? É, sim. Agora, você, que é um pai de santo, fez alguma previsão do campeonato desse ano? A previsão é o seguinte, que é uma dívida que eu devo a Exu, que estou pagando hoje com muita felicidade. E de tudo que eu pedi a Exu, Exu me realizou. Você já imaginou como é que vai ser a sua emoção quando entrar dentro da avenida? Primeira vez que você está despedindo? É, com muito amor, muita alegria e muita emoção de agradecer a Exu de tudo feito. Então, dá só uma demonstração como vai ser a sua evolução lá em cima do carro. Tá do já? O guardão da energia? É, depois, depois. Tá emocionado, né? De nada, é. Rei de manchete, Carnaval Brasil, nota meu. Ele é aniportado. Aqui na concentração da mangueira, o pessoal já está se armando. Nós encontramos uma turma da Alavos Granfinos, encontramos essa ala aqui. Ele é Alavos de Portugal. Emissários de Portugal. E o segundo mestre sala da mangueira, o Robertinho, que há 30 anos desfila. 30 só, Robertinho. 30 e mais qualquer coisinha. Trocadinhos. Tocadinhos de leve, né? Então, como é que você vem nesse enredo de Dona Olimpia? Dona Olimpia foi uma mulher maravilhosa e eu tenho certeza, olha, rapaziada, povão, meus queridos sambistas, olha, me perdoa as co-irmãs, mas a minha mangueira, nós vamos ganhar, que o povão está engasgado, todo mundo, tá? Rede Machete, Carnaval Brasil, nota mil. É, a mangueira vem queimada aí porque ela ficou no ano passado em 11º lugar. O doido carnavalesco e o grupo tradicional da escola assumiu a direção. E vem com tudo aí pra tentar recuperar o prestígio e esquecer aquele terrível 11º lugar. Bem, o coreto da Cananga do Japão, o coreto da Manchete, aqui na Passarela do Samba, já está funcionando e agora está lá a Angélica. É isso aí, estamos aqui no coreto da Manchete, estou com o pessoal da mangueira aqui comigo. E o Bira está aqui, o Bira tem que ir já pra Avenida, Bira, vamos conversar rapidinho. Como é que está? A mangueira veio pra arrebentar mesmo, conta pra gente. É, a mangueira veio, disposta, está vendo aí foguetório e animação do público, já roubação ali do público pra nossa escola, chega a deixar a gente arrepiado e vamos entrar, se Deus quiser, respeitando as nossas co-irmãs, o desfile que teve ontem, foi um desfile muito bonito, bem equilibrado, de um ótimo nível, mas hoje a mangueira entra com disposição, com toda a garra e estamos atravessados com aquele 11º lugar e vamos partir pra vitória, se Deus quiser, com muita garra, com muita determinação. Um abraço a todos vocês da Rede Globo e agradeço o carinho que vocês têm tido para conosco, tá bom? Isso aí, obrigada Bira, vai lá, brigadão. Pois é, estamos aqui também com Rosemary, toda animada, cantando aqui, emocionada, o pessoal, o povão gritando, como é que é essa emoção? Conta pra gente, você estava aqui sambando, cantando já o samba, conta pra gente. Ai Angélica, essa entrada aqui, eu acho que poucas pessoas têm essa felicidade que nós estamos tendo esse momento. A Beth Carvalho tá ali, ela sai todos os anos também, o gargalhada, enfim, todos que estão aqui, é uma emoção incrível, essa entrada da mangueira aqui, perto do povo, olha, é só aí nesse momento que o povo tem oportunidade de poder estar próxima à escola. É aqui, porque no decorrer da avenida fica muito longe. E vem cá, depois do carnaval, o que vai acontecer? Você vai pra Itália, não é? É, tem uma viagem pra Itália, tô começando a gravar o meu novo disco agora, depois do carnaval. Que ótimo, legal, sorte pra você. Um beijão. Beijão. Pois é, tô aqui também com os diretores da mangueira, e como é que é? A mangueira ficou em décimo primeiro lugar ano passado, né? Esse ano o samba enredo qual é? O samba enredo é um dos sambas mais lindos que a mangueira apresentou no carnaval. Então, você tá vendo que a plateia já tá vibrando. É o único samba que, quando entra, não tem quem não resista. E estamos aí esperando quarta-feira pra nos consagrar. Não vou dizer campeão, mas tirar o segundo lugar e te fica satisfeito. É isso aí, então tá, vamos lá agora? Vamos lá, César, conversa aí com o pessoal. Sem dúvida nenhuma, a mangueira é uma escola que traz a tradição verdadeira pra avenida. A gente fica emocionado com esses momentos que antecedem a entrada da escola na avenida com tantas personalidades e com esse clima de euforia que aparece com as pessoas presentes na passarela do samba e principalmente com os integrantes da Verde Rosa. A Bete Carvalho tá super emocionada, já tá comemorando praticamente o título, né Bete? Como é que fica o coração na hora da mangueira entrar na avenida e você entrar na avenida também? Fica saindo pela boca, porque a mangueira é uma emoção só. Eu saio há mais de 19 anos na mangueira e não consigo me acostumar, sempre é a mesma emoção. É o povo cantando com a mangueira, é o povo esperando a mangueira, é sempre isso. E eu acho que ela tem toda a chance de ser campeã esse ano. No ano passado a nação mangueirense ficou um pouco chateada com o resultado de 11º lugar. Esse ano veio pra dar a volta por cima e pra conquistar o campeonato, Bete, é isso? É verdade. O ano passado eu não pude desfilar, né? Mas esse ano eu vim com toda a garra, com as minhas queridas Verde Rosa. E nós vamos chegar lá, porque ontem eu fiz as escolas que estavam bonitas, mas acho que a campeã ainda não tem não, viu? Acho que a campeã tá saindo agora. Bete, boa sorte pra você, um beijo e super obrigado. Tudo de bom. Nós estamos aqui com uma outra pessoa tradicional já na mangueira, que é o passista Cargalhada, que sai já desde a primeira vez ao lado da Rosemereis, Cargalhada. Não, eu não saio desde a primeira vez com a Rosemereis. Ela que sai desde a primeira vez comigo, que antes dela eu tive a sugerir, certo? Pois é, entendeu? E eu quero, eu tô muito emocionado, mas eu quero aproveitar esse ensejo e mandar um abraço pra minha mãe que tá lá em Piedade assistindo esse desfile maravilhoso. A minha mãe é a Dona Maria Pautilha. E mandar também um abraço pra minha irmã, Vera Lúcia, que tá lá em São João de Miritiu, curtindo esse desfile maravilhoso. E o resto você tá vendo aí, nós vamos pra briga. Você tava dizendo aqui pra mim antes, um pouquinho antes, que você não tá gostando de ver as outras escolas saindo um pouco fora da tradição das cores, é isso, Cargalhada? É, eu acho que cada escola de samba tem que manter as suas cores. Você tem que desenhar, mas manter as cores. E eu tô vendo muitas escolas de samba, eu não desfilei aqui domingo na segunda-feira, entende? E traíram as suas cores. Entende? Você não sabe que cor que é a escola de samba. Entende? A escola de samba tá multicolorida. E a mangueira vem com verde rosa, a mangueira vem com verde rosa, tá aí pra quem quiser conferir. Quero ver, quero ver o samba no pé aqui junto com a Angélica, quero ver, quero ver. Essa é a mangueira com a gente aqui. Carnaval Brasil. Não tem pra ninguém, é 10 vezes 100. Carnaval Brasil na Rede Manchete. É, nota mil. É você, Lianqueira, hoje. Ok, ok, vamos lá então, a manchete volta aqui, agora na armação, o Coreto já deu ali o seu show, com os principais elementos ali da mangueira, e vamos lá com a Leila Cordeiro. Gente, quando a mangueira entra aqui na armação, o cenário muda. Fica até difícil de trabalhar. Agora mesmo, eu tava aqui com o Sione, mas o Sione não para, ela fica sambando aqui. Normalmente a bateria, o tempo inteiro. Mas enquanto eu pedi até o diretor de harmonia, chamá-la pra gente conversar. Mas enquanto isso, quando o Sione não vem, nós vamos chegar aqui, perto do chabelão, que já está aqui, puxando o samba da mangueira. Vamos lá. Aqui está o chabelão. Aqui está o chabelão. Aqui está o chabelão. Nós tivemos a informação ainda pouco de que o chabelão ainda pouco se sentiu mal. Mas, aqui como vocês podem ver, em plena forma, puxando o samba da mangueira, que vai até o final da avenida, se Deus quiser, com essa garra toda. Vamos agora ao, ele aqui era hoje, lá no nosso estúdio. Muito bem, você viu aí então o jamelão cantando para a rede manchete. Jamelão, talvez uma das figuras mais tradicionais da mangueira. Vamos continuar o nosso giro de repórteres, agora com o Jânio Nazaré em outro ponto da armação da mangueira. E nós estamos aqui com o empresário Chico Recarei, grande homem da noite do Rio de Janeiro, que vai desfilar pela nona vez. Chico, rapidamente, o senhor esteve observando já os desfiles, não é? O que achou até aqui? Além da mangueira que outros falam, o senhor acredita que deve chegar. Realmente, duas escolas são muito bonitas, mas a única que tem condutores de ganhar este ano é a mangueira ou a beija-flor. Até o dia de hoje, são realmente as melhores, é mais pra cima, mais fora. Sua escola realmente tem condutores de chegar ao assunto. Muito obrigado. É aí, uma observação. O empresário Chico Recarei, que no ano passado, foi tema da escola. Carnaval Brasil, nota mil. Esse é o carnaval da Rede Manchete. A Rede Manchete está em todos os pontos da Avenida Leila Cordeiro. É daqui que agora, o senhor é o senhor da barra. É o senhor da barra, que difícil de pegar você aqui. O décimo primeiro lugar da mangueira está aqui. E olha aí, o cara da mangueira está, quando ela está assim, é ruim de segurar. Bom, senhor, uma curiosidade que todo mundo tem. Por que se você não puja o samba da mangueira junto com o jamelão, fazendo um rumo na Avenida? A mangueira que tem jamelão não precisa de ir ao senhor. Jamelão é único. Cada papo, seu cada pai, eu conheço meu lugar. Agora é difícil, puxando o samba em vez, você seria capaz de segurar uma escola até o final. Vamos. Você seria capaz de segurar uma escola até o final. Eu sou uma cantora, que gosto muito de improvisar. Eu acho, cantar 80 minutos quadrados, eu não conseguiria. Eu nunca canto daqui a 10 minutos, como eu cantei agora. Eu posso fazer uma escola inteira atravessada. Agora, senhor, vê se você me ajuda aqui. Eu vi o lobão passar aqui na bateria. Daria, aonde que ele fica aqui na bateria? Onde fica? O lobão, onde é que ele fica? Está na área de tamborim. Tamborim? Vamos até lá, vamos. Vamos até lá. Vamos até lá. Agora, achar o lobão aqui, não vai ser nada. Vamos.